Você é de São Paulo, então eu tenho um convite muito especial para você, viu? Dia 1º de setembro eu vou estar em São Paulo, à tarde e à noite, fazendo a ativação da prosperidade presencialmente com você. Nós vamos fazer também a nossa construção da Yetiva, que é um instrumento de contagem, para depois você poder fazer as suas contagens e ficar sempre reativando aí a sua prosperidade. Vai ser bem interessante, vai ser na Avenida Paulista, em frente ao MASP, um lugar fácil para todo mundo achar. A primeira ativação, a primeira turma vai começar a 1h da tarde e a gente vai ter uma outra turma às 19h também. Então, você está esperando o quê? E eu vou conversar bastante com vocês, explicar como funcionam esses códigos, que códigos são esses que estão vindo e, enquanto a gente conversa, a gente faz ativação. E serão sete ativações para você sair de lá, ó, tinindo e receber toda a prosperidade que você merece nessa vida. Está esperando o quê? Né? Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição desse vídeo. É um linkzinho de um WhatsApp, que a Paulinha, coitada, que ela está sofrendo para atender todo mundo, mas ela está dando conta, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. clica aí, você vai cair lá no WhatsApp da Paula e ela vai te dar mais informações sobre tudo isso. Lá no nosso evento, você vai ganhar a yetiva também, porque a gente vai construir juntos. Olha que legal, né? Lá no nosso evento, você vai ganhar a yetiva também.